Existem vários tipos de oração, a Bíblia mostra vários tipos de oração, oração de guerra, oração de libertação, oração de adoração, oração de clamor, oração de intercessão, tem vários tipos de oração na Bíblia. E você pode, talvez, dependendo do momento, centralizar todas na mesma oração. A estrutura você vai usando ela ao mesmo tempo. O que eu costumo fazer, isso é algo meu, a minha oração normalmente começa com adoração, uma oração de adoração, adorando a Deus, falando para Deus quem ele é, como se ele não soubesse. Eu preciso reconhecer a soberania de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, a graça, o perdão, tudo está nele, tudo é por ele, por intermédio dele. E aí eu começo a orar dizendo, Deus, eu te amo com todas as minhas forças, com toda a minha vida, me derramar aos pés do Senhor, no altar de Deus. Então eu começo assim, logo em seguida eu reconheço quem eu sou, nada. A gente fala rir, mas fala, eu sou o velmezinho de, nossa, eu sou nada, Deus, nada, sem o Senhor eu não sou ninguém, eu sou pobre e pecador, e eu começo a me arrepender dos meus pecados. E aí o Espírito Santo vai trazendo e eu vou tendo entendimento de pecados que eu cometi, de coisas que eu fiz, do engano do meu coração. E aí eu vou me arrependendo na presença de Deus. Então eu adoro o Senhor por quem ele é e eu reconheço quem eu sou. E aí vem, aí depende muito, uma oração intercessória, aí eu começo a orar pela minha esposa, orar pelas pessoas, por você, eu oro mesmo. Sério? O que você orou por mim a última vez? Oro todos os dias, todos os dias, praticamente todos os dias por você. Tá pedindo umas coisas boas pra mim? É pra que você seja mais manso, humilde, mas pra que Deus cumpra a obra na tua vida, porque é uma obra gigante mesmo. E que Deus te proteja, te dê graça, sabedoria, discernimento, que Deus te sustente, te proteja, né? Que principalmente nesse meio tem muita seta, muito veneno, muita gente achando que a fama, o sucesso, o meio, os contatos, o relacionamento é o que mais vale. E a gente sabe que não é. Você não tá aqui porque você quer ser famoso, cara. Vamos lá, na boa. Você tá aqui porque tem uma missão. E a gente sabe disso, e eu tô aqui também por conta da mesma missão, por isso que a gente se junta. E aí eu começo, dependendo do caso, interceder, e aí lá pro final eu vou pedir. Mas eu faço isso. Por quê? Porque existe um constrangimento às vezes. Cara, eu já ganhei tanto de Deus, já recebi tanto de Deus sem merecer, que eu não sei se eu tenho o direito de pedir alguma coisa. E temos. E temos. Isso é uma luta mental minha. Eu já tô até confessando isso. Tem muita gente que tem dificuldade em pedir coisa pra Deus. Exato. Eu tô confessando aqui. E eu sou um dos que tem muita dificuldade em pedir. Deus, me protege, isso sim, me protege, me livra, me liberta, cuida de mim, cuida da minha casa, obrigado por ter levantado. Pior que eu sou meio pidão. Cara, mas Deus gosta. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Deus é Deus, cara. É porque qual que é o raciocínio que eu tenho? Se eu tenho o raciocínio que a vida não é minha, a vida é de Deus, e eu tô aqui pra cumprir a vontade que Deus tem pra mim, eu peço coisas que vão me ajudar ali. Sim, exatamente. Então, por exemplo, eu peço pra Deus mandar pessoas pra tal projeto, cara, me direciona aqui, pra cá, e eu vou pedindo. É isso aí. E geralmente acontece. É isso aí. E às vezes eu me deixo por último, mesmo pedido, por um constrangimento, porque assim, Deus já me livrou da morte, Deus já me deu a vida de novo, eu tava perdido, Deus me encontrou, eu tava na lama e Deus me resgatou, eu era mais impuro do que eu sou hoje, Deus me purifica, através do sangue do cordeiro, eu sou lavado todos os dias. Eu costumo meio que ser Davi, sabe? Davi era doidão, o rei Davi era doidão. Cuidado com o que você fala com o rei Davi, hein? Doidão. Ah, tá. O rei Davi era doidão. O rei Davi era doidão. Fazia umas besteiras. Não, então. É isso que eu tô perguntando. Besteira. Por que que você era o Davi? Não, não a minha besteira. Não, a minha besteira não tem nada a ver com isso. Mas assim, o cara pecava pra caramba. Sim. Só que, bicho, toda vez ele ia lá e se rasgava na presença de Deus. Deus, eu sou impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios. Cara, rasga as vestes. Deus, eu te adoro, me perdoa, tira tudo de mim, mas não me tira a tua presença. Então eu vivo isso, porque eu sei que eu sou pecador, mano. Então eu preciso dessa graça, eu preciso da presença de Deus. E aí, como Deus me deu tanto, eu falo, Deus, o que vier pra mim é lucro. Mas no final eu sempre tenho um pedidinho, né? Eu me esforço e acabo pedindo. Então assim, essa é uma estrutura de oração, que pode te ajudar muito. Então adoro o Senhor, não com palavras da boca pra fora, porque Deus sabe o meu coração. Então fala aquilo que realmente tá no teu coração. Às vezes até briga com Deus. Pode brigar com Deus, cara. Abraão já... Eu ia te perguntar isso, por exemplo. Uma das coisas que a Bíblia diz que, não sei se Deus não gosta, mas que é uma coisa que não é boa fazer, é murmurar. Sim. O que é murmurar? Murmurar é a reclamação por não reconhecimento daquilo que você já recebeu. Então assim, eu desconsidero coisas valiosíssimas. Então a murmuração é não reconhecer a graça e o favor de Deus pra tua vida. E na prática, o que é isso? Na prática é, cara, a minha casa pode não ser uma mansão, mas eu tenho um lugar pra voltar. Glória a Deus. Não, a murmuração. Ah, a murmuração, porra, nada tá bom. Você entrou em casa hoje. Chegou lá. Ah, você não aguenta mais viver nessa casa. Minha vida é sempre uma porcaria. Nada funciona. Deus parece que me esqueceu. Tudo que eu faço dá errado. A vida dos outros dá certo. Pra mim sempre é uma porcaria. Por que que pro outro é melhor? Pra mim não é. Por que que o outro conseguiu? Pra mim não. Tem sempre uma maracutaia. Deus não tá abençoando ninguém. Deus nem sei se Deus existe. Beleza. Isso é murmuração. Agora, se você falar tudo isso pra Deus, é murmuração? Desse jeito. Eu posso? Eu posso chegar pra Deus e falar, Deus, minha vida tá uma merda, não sei o que. Pode. Pode e até deve. Tá. Então abrir o coração mesmo. É. E aí não é murmuração porque você tá falando pra Deus. É. É, eu acho que é. Aí é o papo franco de um filho que tá passando por um momento difícil. Assim. Isso tem um nome? Você tinha falado a oração de clamor. 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 O clamor também pode ser entendido por abençoa Senhor alguém ou abençoa algum povo, abençoa alguma nação. Clamor pelo Brasil, clamor por Israel, clamor por alguém. É. Mas eu acho que quando você entra na presença de Deus e diz, Deus, eu não aguento mais. A minha vida tá uma droga, tá uma porcaria. Nada tá funcionando, nada tá dando certo. É meio que rasgar o coração e dizer, Deus, tô colocando o meu fardo na tua presença e tô tentando pegar o teu fardo pra mim. Jesus disse que o fardo dele é pesado, mas o meu fardo é pesado e o dele é leve. E que eu deveria trocar o meu fardo com ele. Jesus diz, ó, me dá o teu fardo que é pesado e eu vou te dar o meu que é leve. Porque eu suporto o teu fardo e você já não tá suportando mais. E nesse momento de desabafo, eu creio que é o melhor lugar pra você desabafar. É diante da presença dele. Pra ele te renovar. Isso é uma coisa. A outra coisa é não reconhecer o que ele faz. Ou o que ele já fez. O dom da vida. O fato de você ter pra onde voltar. Ainda que você tenha um pouco de comida. Pouco. Mas ele te abençoou. Quantas e quantas histórias. Eu sou testemunha de não ter nada. De não ter nem dinheiro. Mas a comida chegou. Então eu preciso olhar pra trás e ver de onde Deus me tirou. Entende? E ele sempre vai ter mais valor do que qualquer coisa. Qualquer coisa. Deus tem mais valor pra mim do que qualquer coisa. De qualquer pessoa. Então, murmurar não seria isso. Eu entendo até que nesse caso específico é um desabafo. É um coração rasgado. Diante da presença de Deus. O que você acha que acontece na vida de uma pessoa reclamona? Que para de murmurar e começa a orar. Pô. Uau. Cara, faz uma prova. É rapidinho a vida dessa pessoa muda. O mindset é outro. Vira uma chave na cabeça dela. Os meus olhos começaram a ser treinados pra aquilo que é bom. Não pra aquilo que é ruim. Os meus olhos começaram a ser treinados pra superar um desafio. Não pra ficar batido por ele. A minha vida começa a ser posicionada pra agradecer independente do que estiver acontecendo. Então, necessariamente, a vida da pessoa vai mudar. Ainda que você talvez nem acredite em Deus. Você vai acreditar numa força do universo. É aquela coisa da... Não é da energia acólica? Lei da atração. Da lei da atração. Ou da física quântica. Teve uma onda de física quântica. Lembra disso? Todo mundo achava que sabia de física quântica. Não, você joga pro universo, o universo te devolve. Até isso ele vai funcionar. Porque é a lei da semeadura. Eu tô plantando água, eu vou ter que colher. E se eu tô plantando murmuração, eu vou colher porcaria. Mas se eu tô plantando esperança, se eu tô plantando um pensamento positivo, com atitudes positivas, eu vou ter que colher lá na frente. É lei natural. E aí, quando você para de murmurar e começa a agradecer, é aquele coração grato. Tem uma frase que eu ouvi um dia, pega essa que é demais. No campo da graça... Essa aqui é pesada, bicho. Vou te fazer refletir. Tá. Quando eu ouvi, eu fiquei louco. No campo da graça, o diabo não pode pisar. A graça pertence a Deus. Então, quando eu olho pra dificuldade, eu digo, Deus, graças a Deus por isso. Porque eu sei que o Senhor vai me tirar daqui e eu vou sair daqui melhor. O diabo não pode pisar. Porque eu te dou graças pela dificuldade. Eu te dou graças pela batalha. Eu te dou graças pela luta. Porque eu sei que de todas elas o Senhor me livra. Porque se eu entrei, foi porque o Senhor permitiu. E eu vou sair porque o Senhor quer. A permissão de entrar numa luta veio do Senhor. Porque eu errei, muitas vezes. E essa luta fui eu que trouxe pra mim mesmo. Mas, muitas vezes, Deus permite que eu entre nela. E, de uma forma ou de outra, o Senhor me tira. E é o campo da graça. Eu te agradeço. É favor imerecido. Eu não mereço, mas eu reconheço. E aí o diabo vai fazer o quê? Satanás vai fazer o quê? Como é que o inferno vai se movimentar? Como é que a armadilha do diabo vai prevalecer? Não prevalece. Porque é um campo que ele não pode fazer nada. É Deus doideira. Vamos filosofar. Deus chamando a atenção de Satanás. Viste o meu servo Jó? Como ele é bom e fiel. Ele é bom e fiel porque o Senhor deu tudo pra ele. Deixa eu tirar tudo pra ver se ele te agradece. Deixa eu tirar tudo pra ver se ele reconhece. E aí o diabo... Aí o Deus fala. Tudo bem. Menos toca na vida dele. Toca na vida dele, não. Mas pode ir lá. Mexe com ele. Vamos ver. E aí a mulher dele diz. Ô, para. Abandona o teu Deus e morre. A mulher do cara. Se Deus me deu, é o único que pode me tirar. Eu louvo e agradeço ao Senhor. Cara, tirou totalmente a autonomia ou a autoridade que o Satanás poderia ter de continuar tirando coisa dele. E aí Deus fala. Tá vendo, diabo? Como ele agradece. Porque não é o que ele tem. Sou quem eu sou. Eu sou o Deus do eu sou. Ele não tá preocupado com o que ele tinha. Ele tá preocupado comigo. Então eu vou devolver sete vezes mais pra ele. Então, pô, se eu vou murmurar, eu não reconheço a graça. Mas se eu agradeço, eu sou protegido por ela. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdadecast. O podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Pra assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau. Tchau.